Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu tô aqui brincando de escolinha Ah meninas, eu vou falar uma coisa pra vocês, se lê eu quero que vocês botem que você vai achar eu bota assim, como como é como fazer o coração de papel e você vai lá lá, aonde que é pra cima que eu esqueci, qual o nome aí depois vocês falam aí meninas eu tô brincando de escolinha sozinha fingindo que tem alunos aqui aí eu fui e resolvi mostrar os materiais vamos lá ó, é cheio de balinha aqui, olha então vamos lá, abri então vamos ai é pesado meninas eu peguei grão piador caneta pra me escrever pra me fazer chamada é, alguns papéis que eu botei em nome de maria maria mariana é, ana ana tá aqui e ruth botei os nomes e eu peguei algumas folhas aqui tem outras folhas que eu botei é ruth e maria e ana que elas estão fazendo dever os outros papéis pra elas desenharem olha tem um montão de papel meninas então vamos pro outro vou só guardar ai, tem duas folhas aqui não tem duas folhas aqui que elas faltaram ó tô brincando agora vou guardar meninas isso tá muito divertido minha mãe deu pra eu pegar folhinho branco tá muito divertido meninas isso não cabe esse filha agora vamos guardar o meu pedido e a caneta vamos guardar o meu pedido e a caneta já guardei agora vamos botar aqui agora vamos mostrar os outros materiais são esses livros que eu que é da minha escola mas eu não a escola não usa mas eu uso a outra igual a desse e ó o que que tem aqui tem tem esses negócios aqui olha com a mãe tem esses negócios aqui tem outros que estão aqui os outros os outros só isso aí tem outros pra me fazer pros alunos fazerem olha então vamos lá os outros vou botar bem aqui perto de mim agora os outros esse livro aqui pra me fazer o dev pra eles é o de história esse daqui era o de português o outro que eu mostrei o azulzinho pra vocês olha esse é o de história é do calma aí cadê ter não aqui não tá o terceiro eu era do terceiro agora eu sou do quarto ano olha ainda eu sou do terceiro ano meninas olha agora eu vou mostrar pra vocês já voltei agora eu vou mostrar isso pra vocês esse é o negócio de chamada chamada agora os outros tá tudo aqui meninas espero que vocês tenham gostado quem gostou clique em gostei um beijo bye bye